Bom, agora que já conhecemos como acessar o ambiente, como acessar nossas salas, vamos conhecer as principais ferramentas do Moodle. A primeira delas vai ser o fórum. O fórum, ele existe algumas formas de fórum. O primeiro delas é o fórum simples. Esse fórum, ele vai aparecer para vocês como uma mensagem, onde vai permitir você responder esse fórum. Ou se já houver alguma mensagem, ele vai permitir que você responda essa mensagem, criando uma estrutura dentro desse fórum, onde você pode responder a mensagem que o seu tutor deixou, ou escolher algum usuário que já fez essa resposta e responder aquela mensagem. Quando você escolher responder aquela mensagem, observe que o sistema vai mostrar qual é a mensagem que você vai estar respondendo. Se você optar por responder a pergunta deixada pelo professor, ele também vai mostrar tanto a pergunta, mas todas as pessoas que já responderam. depois de escrever sua mensagem, basta você enviá-la para o ambiente. Observe que aqui temos mais algumas coisas que existem também nesse campo de mensagem. Essa barra, ela vai mostrar mais algumas opções de formatação do seu texto. No canto superior, você vai ver esse botão que é onde você pode inserir uma imagem ou inserir uma mídia, para que ela esteja disponibilizada também dentro da sua mensagem. Ou você pode também colocá-la de forma de anexo, que após a mensagem ela vai aparecer como um anexo àquela mensagem. Depois de feito tudo isso, basta enviar a mensagem. E ela aparecerá aqui. Fazendo uma seguinte observação, após enviar a mensagem, o botão editar estará disponibilizado para você por um período de 30 minutos. Após esse tempo, não será mais permitido a edição daquela mensagem. Observe que aqui o próprio sistema já nos informou disso. Voltando para a tela inicial, temos outro tipo de fórum, que é o fórum geral. A diferença desse fórum é que ele cria uma estrutura de tópicos. Se a sua permissão estiver configurada, para que você possa criar um novo tópico, esse botão aparecerá para você, que você vai criar um novo tópico. Escolhendo tanto o assunto, e a mensagem. Aqui aparece da mesma forma, que você possa colocar anexos e enviar mensagem. Ela aparecerá como um novo tópico, onde as pessoas podem entrar e comentar o seu tópico. Observe que aqui você pode ter mais de um tópico. Se um fórum geral, você não tiver permissão de criar tópicos, então você só vai poder comentar os tópicos criados pelos seus tutores ou professores. Então, você vai ver somente o tópico, então você vai poder entrar nesse tópico. Aí ele vai aparecer com aquela estrutura do fórum simples, onde você pode responder a pergunta geral ou responder o comentário de algum colega. Então, essas são as principais ferramentas em relação ao fórum. Envio de tarefa. O envio de tarefa, ele é uma ferramenta que permite que o aluno envia o arquivo para o professor avaliar. Ele parece, é esse desenhozinho aqui, onde tem uma mão segurando uma folha. Basta você clicar aqui, você vai ver aqui algumas informações importantes. Nessa parte que está em branco, após o nome envio de tarefa, vai ter a descrição de como deve ser feita essa tarefa. No meu caso aqui, como é um teste, está em branco. Aqui você vai ver o status de envio. Quando você não enviou nenhuma atividade, vai ter nenhuma tentativa. Status de avaliação, ainda não foi avaliado. Nenhuma nota, sem nenhuma modificação e sem nenhum comentário feito. Para adicionar, basta você clicar no botão adicionar tarefa. O sistema vai abrir essa forma de envio de arquivo. Observe que essa caixa, ela é idêntica àquela que nós já falamos anteriormente de envio de fotografia para o perfil ou de envio de anelos. Ela é padrão dentro do ambiente mudo. Logo, você estará familiarizado com ela. Basta você escolher o arquivo, arrastar e soltar aqui. A outra forma é você vir nessa folha com o maisinho do lado. Você vai clicar nela. Você vai escolher a opção enviar um arquivo. Na opção anexo, você vai escolher esse arquivo. Escolheu um arquivo aqui só para demonstração. Você vai clicar em abrir ou duas vezes no próprio arquivo. Observe que ele estará carregado aqui. Feito isso... Ele estará carregado aqui. Basta clicar em enviar este arquivo. O sistema estará carregando e dando uma pré-visualização para você. Basta você salvar essa mudança. Pronto. O sistema vai carregar o arquivo para você. Vai mostrar que o arquivo foi enviado para avaliação e a data que você enviou. Agora é só aguardar que o professor faça a correção e disponibilize a nota. Para editar esse envio basta você clicar em editar envio enquanto a atividade ainda está disponível que o sistema estará voltando você para a mesma tela. Observe que ele permite somente um anexo. Então, para corrigir, você tem que excluir esse arquivo. para excluir basta você clicar uma única vez nele que o sistema vai dar a opção de você excluir esse arquivo. Excluindo o arquivo o sistema vai permitir que você carregue um novo arquivo para ser avaliado. Basta você escolher esse arquivo novamente e enviar e salvar as mudanças. feito isso o arquivo estará aparecendo novamente para ser avaliado. e vai dar a opção Então, A CIDADE NO BRASIL